Estamos novamente com o legado do Egito, e hoje vamos falar sobre o Deus Set. A imagem de Set aparentemente estaria representando algum animal que talvez hoje seja extinto, porque não é claramente reconhecido. Todos sabemos que ele é irmão e, a la vez, o asesino de Osiris. E neste ponto é que nós poderíamos associar a origem da história bíblica de Caim e Adeus. Então vamos tentar entender, nestas charlas, o pensamento egípcio antigo em relação a essa aparente bipolaridade dos deuses egípcios. Como vimos no chão anterior sobre a deusa Sekhmet, ela poderia ser extremamente criativa ou destrutiva. O mesmo podemos dizer de todos os deuses egípcios. Todos têm duas energias básicas, que são liberadas de acordo a momentos específicos, digamos assim. Set também poderia ser inimigo de Osiris, mas, por outro lado, protegia o Egito. Ele era o vento, as tormentas do deserto, o calor ardente das areias, que não deixavam os inimigos atravessarem o deserto e entrarem no oásis do Egito. Set representa a força do cão, fiel, que defende sua casa e seu amor, sem piedade, muitas vezes, e sem medo. De aí que o pai de Ramses incorporou seu nome e sua força. Em esta sociedade, vamos dizer, atual, nós estamos divididos em conceitos do bem e do mal. Amor e odio. Vida e morte. Como se fossem coisas separadas da humanidade, dos deuses e religiões que habitam nossa cultura e nossa mente atualmente. Para os antigos, o Deus Rá nos dá vida, mas também pode nos matar. Vida da luz, vida da natureza, mas em um deserto, Rá nos consumiu. Nós também podemos destruir o que amamos e vice-versa. Temos as duas forças dentro de nossa psique, dentro de nosso espírito. E, ao negar, uma, um solado destruidor, que fica oculto no inconsciente, o único que nos fazemos é simplesmente reprimir o de nossa racionalidade. Mas ele está oculto, mas não incapaz. E isso é importante que nos entendamos. Em realidade, sabemos que as pessoas que nos queremos são as que mais podem nos destruir. E não temos defesa contra isso. Fomos educados para aceitar, perdoar, esperar, dar a outra fase. Então, em realidade, não temos defesa nenhuma. Porque não fomos ensinados que quem nos ama nos pode destruir. Nós acreditamos que quem nos ama sempre nos vai compreender, nos vai tratar bem e não nos vai fazer o mal. Coisa que é absolutamente errada. Como vemos, no próprio sacrificio, no mito, de ser destruindo, esquartellando seu próprio corpo. Irmãos, somos todos dentro desta sociedade. Irmãos, podem ser brasileiros, uruguaios, argentinos, paraguaios, mas em momentos, uns atacam os outros. Às vezes por motivos banais. Vemos isso no mundo todo, o tempo inteiro. Cain e Abel, Seth e Osiris habitam em nós. Seth, então, representavam o guardiã do Egito, o soldado que mata para preservar a nação, o cachorro que defende a casa dando sua vida, por amor a seu amor. Seth, hoje, é satã. Sheth, satã. O antigo dos desertos se transformou em um Deus de fogo, um punidor dos pecadores. E ainda hoje, é uma ameaça aos malvados. Então, deveria ser um alívio para aqueles que recolam no bem, ou que vivem no bem. Anjos e demonios na antiguidade tinham a mesma função, que era modelar a alma humana e prepararla para algo melhor. Quando deixo Seth de lado, deixo de ter a capacidade de me defender, inclusive das pessoas que me rodean, por me sentir culpado, geralmente. A opção de decidir se tiro a espada da bainha ou não, se uso minhas armas ou não, ela não existe. Porque se tiro as armas, se tiro a bainha, a espada da bainha, se me defendo, eu sou acusado. Isso me gera culpa e conflito. Se não me defendo, sou do bem. Então, essa divisão, não me permite definir qual é exatamente o meu lado destruidor. Ele existe, ele fica oculto. Isso não quer dizer que não se manifeste. Ele fica esperando e espreitando o momento de se manifestar por trás de alguém que pode se considerar bonzinho. Detrás do pederastra que se esconde em uma batida, do político que fala sobre pobreza e educação, do pai que abusa de sua filha. Isso. Sete, na realidade, domina nossa sociedade. E enquanto se continue negando o que realmente somos e viviéndonos a psique, em uma moral, em uma forma absolutamente esquizofrênica, vamos continuar sofrendo. nós somos a vida e a morte, o bem e o mal. Osiris e sete habitam em nós. E só vamos poder evoluir na medida que podamos respeitar e entender todos os deuses que habitam dentro de nossa mente. Por hoje, muito obrigado por sua companhia. Nos vemos na próxima charla. Ah, não esqueçam, por favor, se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.